Também tem destaque, chega agora de Brasília, informação com a Basília Rodrigues. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o inquérito aberto por ele para apurar vazamento de mensagens entre seus assessores do Supremo Tribunal Federal e servidores do TSE seja reduzido a uma petição. Ou seja, Basília, a gente está falando aqui de uma investigação preliminar. É uma apuração que a Basília Rodrigues nos traz e agora já com os detalhes, né Basília? Reduz muito o nível de importância do caso e há aí nos bastidores da Suprema Corte a interpretação de que também é uma resposta de Moraes à pressão para que ele saia da relatoria desta investigação. Então agora não é mais inquérito. O ministro Alexandre de Moraes acabou com esse nome inquérito e transformou a investigação em uma petição que é de menor importância, um tipo de investigação preliminar. A gente esperou um pouco mais de tempo para entrar com essas informações ainda no novo dia, Carol, porque eu fui atrás de ouvir ali fontes do STF, além de ministros e advogados que durante o fim de semana passaram aí algumas horas criticando o ministro Moraes por ele permanecer na relatoria deste caso. Hoje, segunda-feira, eu precisei perguntar para pessoas do tribunal o que significa esta mudança feita no inquérito no domingo, né? Olha, pleno fim de semana, o ministro enviou um pedido à Secretaria Judiciária para reautuação ou reclassificação deste inquérito em petição. O que as fontes do tribunal me disseram hoje? Que esta decisão de Moraes vem para não deixar dúvidas de que não se trata de um inquérito, mas de uma investigação preliminar e, sendo assim, não tem um alvo específico, não investiga necessariamente essa ou aquela pessoa. A apuração é sobre o objeto do caso, o fato em geral, que é o vazamento das conversas entre assessores de Moraes. O Eduardo Taliafero, que é esse que aparece na foto ao lado de Moraes, ele que foi chefe da assessoria especial de enfrentamento à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral durante a gestão de Moraes lá no TSE e também o juiz auxiliar do ministro, o Ayrton Vieira. Essas mensagens foram divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo, um fato que se desdobrou em muitas repercussões, pedido de impeachment, pressão para o ministro sair da relatoria de todos os casos que são investigados por ele e que tratam dos atos antidemocráticos, das milícias digitais. Mais recentemente, o próprio ministro abriu um inquérito para investigar o vazamento em si, não o conteúdo das mensagens, mas como este material que estava no celular de Taliafero, acabou parando nas manchetes de jornal. Isso gerou críticas internas, aumentou o nível de desgaste do ministro, que inicialmente recebeu o apoio declarado de seus colegas de corte, mas depois da abertura deste inquérito, integrantes do Supremo, procuradores, viram aí com certa cautela a questão do ministro estar na relatoria de um inquérito sobre mensagens de seus próprios assessores. Como uma resposta a esta reação, como uma resposta a esta pressão, o ministro decidiu reduzir o inquérito à petição. Olha, Carol, isso vai dar muito pano para a manga nesta segunda-feira. A gente abriu o Novo Dia dizendo que a defesa de Taliafero coloca esse fato em um pedido de impedimento do ministro, apontando aí para excessos na sua conduta à frente destes casos. É notícia do dia que a Basília já traz aqui na abertura da programação da CNN Brasil. Obrigada, Basília, que vai seguir agora acompanhando também repercussão lá na capital federal. Até já.